Minutos, o presidente da Federação Paulista de Futebol confirma que o Campeonato Estadual vai sim terminar dentro de campo. Conosco, Wanderlei Nogueira. Oi, Wanderlei. Bom dia, Tiago. Bom dia, amigos do Brasil. A diretoria da Federação Paulista de Futebol e os presidentes dos clubes da Série A, em videoconferência, discutiram a sequência do Campeonato Paulista. Acompanhe um resumo do que foi conversado, apresentado pelo presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Bastos, a Jovem Pan. Bom dia, Wanderlei Nogueira, ouvintes da Jovem Pan. Fizemos ontem uma videoconferência com os clubes do Campeonato Paulista da Série A1. Tratado o futuro da competição, né? Nosso produto, produto dos clubes, produto do futebol são as competições. Por unanimidade, os clubes decidiram que o Campeonato 2020 vai ser encerrado no campo, com o futebol. Vamos fazer as seis rodadas que faltam. Não definimos nenhuma data para retornar à competição. Só vamos fazer jogos quando as autoridades públicas de saúde, os governos, permitam, sem que ninguém corra risco algum. Agora, o bom senso indica que as competições com menor deslocamento sejam iniciadas primeiro. É muito mais fácil você fazer um jogo aqui no estado de São Paulo do que fazer partidas no âmbito nacional ou internacional. Deslocamento com aviões, aeroportos. Isso vai ser uma segunda etapa. Então, é mais fácil, apesar da dificuldade, fazer as competições, terminar essas seis rodadas estaduais aqui em São Paulo. A comissão médica, com o doutor Moisés Coen, está elaborando um protocolo de segurança, ouvindo os médicos dos clubes, a sua comissão médica, para a gente apresentar os clubes até o final desse mês. Nós vamos respeitar os torcedores, os parceiros comerciais, os parceiros de mídia, para terminar no campo. Mas, repito, só preservando a saúde de todos e quando as autoridades permitirem. Muito obrigado, Vanderlei. Bom dia e um grande abraço. Tiago, não há data definida, como vocês todos acompanharam. Mas o Paulistão será decidido em campo. Até a próxima. Bom jornal para vocês.